Se você mora em uma região isolada ou que só é acessível através de estradas ruins, sabe a importância de ter rodovias em boas condições. Além de servirem para o transporte em segurança dos moradores, as rodovias são importantes agentes para o desenvolvimento de regiões e países. Seja ajudando a aumentar o fluxo de turistas, permitindo a instalação de novas empresas e o escoamento da produção. As rodovias são parte fundamental da estrutura de qualquer país, e não é à toa que os Estados Unidos, a China ou a Alemanha possuem grandes extensões de rodovias em seu território. Mas para um pequeno país da Europa, a construção de uma rodovia de apenas 165 quilômetros, planejada para cortar o país de ponta a ponta e ajudar no desenvolvimento, está se tornando um verdadeiro pesadelo. Hoje, Monte Negro, esse pequeno país, possui um trecho de rodovia que está entre as mais caras do mundo. O empréstimo que o país fez para financiar a obra está afetando seriamente a economia local e o país corre riscos de ter que entregar partes de seu território para o pagamento. Mas por que realizar uma obra tão cara em um país tão pequeno e pobre? Quem emprestou dinheiro para a obra e agora ameaça ficar com uma parte do país? E por que essa obra se tornou palco de uma disputa geopolítica? O sonho de construir uma rodovia capaz de cruzar todo o território de Monte Negro é antigo. Na realidade, é até mais antigo do que o próprio país. Durante grande parte do século passado, Monte Negro, junto com outros cinco países, formou a Iugoslávia, um bloco comunista semelhante ao da União Soviética. Após a dissolução do bloco que ocorreu na década de 90, Monte Negro permaneceu unido à Sérvia e, nessa época, surgiram as primeiras ideias de ligar a cidade portuária de Bar, no sul montenegrino, com Belgrado, a capital do então país que se chamava Sérvia e Monte Negro. A união durou até 2006, quando a maioria dos montenegrinos decidiram, através de um plebiscito, pela separação da Sérvia e da fundação de Monte Negro. Com a independência, Milo Dukanovic, um político local que já tinha grande poder na região desde o começo da década de 1990, se tornou o grande líder nacional, ocupando os cargos de primeiro-ministro e presidente por muitos mandatos. Para Milo, a construção da rodovia continuava sendo importante, porque muito mais do que integrar Monte Negro à Sérvia, conectaria o país à Europa. Dessa forma, o porto de Bar poderia aumentar o volume de cargas e a conexão entre o sul mais desenvolvido e o norte mais pobre poderia ajudar a reduzir a diferença. Olhando apenas para o tamanho de Monte Negro, fica difícil imaginar que seria tão complicado construir essa obra. O país é um dos menores da Europa. Com uma superfície menor do que o estado de Sergipe e com uma rodovia de apenas 165 quilômetros, é possível atravessar Monte Negro de norte a sul. Entretanto, os problemas começam a ficar mais evidentes na medida em que nos aproximamos do país e analisamos sua geografia. Com um território coberto por montanhas e vales, construir caminhos em Monte Negro é uma tarefa complicada. E até a bem pouco tempo, as estradas que os montenegrinos estavam acostumados eram assim. A famosa Serpentine Road, com 30 curvas fechadas e apenas uma pista, mostra como é difícil transitar no país. Com estradas assim, pequenos trajetos demoravam horas, sem falar dos riscos. O problema é que vencer tantos desníveis em um trajeto curto encarece a construção, pois se torna necessário construir muitas pontes e túneis. Isso ficou claro para o governo de Monte Negro logo no início, quando o governo do recém-criado país encomendou estudos para analisar a viabilidade da obra. Segundo o The New York Times, em 2007, um estudo realizado por uma empresa francesa apontou que o volume de veículos que passaria pela rodovia não justificaria sua construção. A reportagem aponta ainda que, anos mais tarde, em 2012, um novo estudo, desta vez realizado por uma empresa britânica, aponta que o custo da obra seria muito elevado por conta do terreno. Esses estudos serviram para que a União Europeia e outros investidores negassem financiar o projeto. Mas esse projeto envolvia muito mais do que apenas dinheiro, e logo apareceu um interessado em financiar a obra. Montenegro e os países da região estiveram durante muito tempo no centro da disputa entre União Soviética e Estados Unidos. Com o final da Guerra Fria, a influência na região de Montenegro, que é conhecida pelo nome de Balcãs, passou a ser disputada pela União Europeia, aliada dos Estados Unidos, e pela Rússia. Sem o interesse desses países em financiar a obra, o sonho da construção de uma rodovia moderna cortando o país parecia que ia ficar só no papel. Até que a China anunciou, em 2013, o projeto da construção da nova Rota da Seda. Com esse projeto, o gigante asiático pretendia, além de criar uma infraestrutura mundial para seu comércio exterior, aumentar sua influência no tabuleiro geopolítico. E ao contrário de outros países, que costumam avaliar as ideologias dos governantes e até impor reformas para conceder empréstimos, a China investe sem tantas exigências, pelo menos inicialmente. Esse cenário tornou-se totalmente possível a construção da rodovia A1 e o sonho de anos começou a tomar forma em 2014, quando Montenegro assinou o acordo com o Banco Estatal Chinês Exim Bank of China. Pelo contrato, o Banco Chinês emprestou quase um bilhão de dólares para a construção do primeiro trecho de 41 quilômetros. As obras finalmente começaram em 2015 e logo ficou claro que a rodovia poderia se transformar em um grande problema para o país. Como contrapartida para emprestar o dinheiro, a China exigiu que a obra fosse executada por uma empresa chinesa e a construtora China Road & Bridge Corporation foi a escolhida para levar adiante o projeto. A construtora, como tradicionalmente acontece com empresas chinesas, preferiu levar seus próprios funcionários do que contratar mão de obra local, o que gerou indignação, pois na prática é uma forma de levar novamente o dinheiro emprestado para a China. Outro ponto apontado em diversas reportagens, como essa do portal France 24, é o dano provocado pela obra ao meio ambiente. Durante a execução da rodovia, a construção não tomou os devidos cuidados com o descarte dos restos de obras e, ainda de acordo com uma ONG local, o lançamento de restos de concreto no rio Tara matou praticamente todos os peixes que existiam no rio e deixou uma grande quantidade de contaminação que deve levar anos para desaparecer. Do ponto de vista técnico, esse trecho de 41 quilômetros é o mais desafiador, pois nesse trajeto curto, a diferença de altitude vai dos 63 metros acima do nível do mar no começo da pista, perto da capital podgórica, até os mais de 1.100 metros de altitude em Matezevo, onde termina a rodovia. Além do grande desnível, a região montanhosa, como já mencionei, complica bastante e apenas um 40% do trecho pode ser construído de maneira convencional. O restante, ou algo equivalente a aproximadamente uns 24 quilômetros, tiveram que ser construídos por meio de túneis e pontes. Ao todo, são 16 túneis e 20 pontes, algumas com grandes comprimentos e alturas, como a ponte de Moracica, que possui 950 metros de comprimento e 175 metros de altura. A previsão inicial era de que a rodovia estaria concluída em maio de 2019. Porém, por várias vezes, essa data foi alterada e a rodovia só foi finalmente inaugurada em 2022. Analisando do ponto de vista da praticidade, a obra é um sucesso inquestionável, já que reduziu um trajeto que antes demorava uma hora e meia a um deslocamento de apenas 30 minutos. O grande questionamento quanto à rodovia é sobre o aspecto econômico e o impacto que sua construção pode ter sobre o futuro de Montenegro. Pequeno e montanhoso, naturalmente Montenegro possui uma população pequena que, segundo dados de 2021, é de aproximadamente 668 mil habitantes. Se dividirmos o preço da rodovia para ser pago igualmente por cada habitante, os cidadãos de Montenegro teriam que arcar cada um com aproximadamente 1.500 dólares. Considerando que o salário mínimo por lá é de 565 dólares, cada morador, independente da idade, teria que trabalhar quase três meses e doar todo o salário para o governo para que a rodovia pudesse ser paga. Porém, como não é assim que as coisas funcionam, Montenegro já começou a enfrentar dificuldades por conta da obra. Mesmo que para transitar na rodovia seja preciso pagar um pedágio de 3,50 euros, o volume diário de aproximadamente 6 mil carros não é suficiente para o pagamento da dívida. Segundo o estudo, seriam necessários mais ou menos 27 mil veículos passando todos os dias na rodovia para que a operação pudesse ser paga. O alto custo, equivalente a quase 20% do produto interno bruto de Montenegro, elevou o endividamento do país, que estava na casa dos 60% antes da obra para praticamente 90%. Para honrar o compromisso, o governo precisou aumentar impostos e cortar despesas de outras áreas, como saúde e educação. E é melhor pagar, porque conforme o contrato assinado, a China pode acabar se tornando dona de partes do país. Embora a China não faça tantas exigências para emprestar dinheiro como a União Europeia ou outras entidades como o Fundo Monetário Internacional, ela amarra bem o contrato com os seus interesses. No acordo com Montenegro, por exemplo, o governo chinês determinou que qualquer divergência ou questionamento deve ser resolvido na justiça chinesa. E caso o empréstimo não seja pago, a China pode se apropriar de infraestruturas de Montenegro. Pelo contrato, a China poderia escolher entre ferrovias, centrais elétricas e até mesmo o porto de bar, que, segundo algumas reportagens, seria o grande objetivo chinês para dar ao país o controle de um porto com acesso a grande parte do continente europeu. O contrato de empréstimo também prejudicou Montenegro por ter sido feito em dólar estadunidense. Como o país adota o euro, apesar de estar fora da zona do euro, não foi capaz de proteger das oscilações cambiais e a valorização do dólar em alguns momentos fez a dívida aumentar na moeda corrente do país. A delicada situação de Montenegro serviu para a União Europeia abrir os olhos e tentar frear o avanço chinês e também nos Balcãs. A entidade intermediou um acordo entre Montenegro e quatro grandes bancos para proteger o país da volatilidade do câmbio, o que deve gerar alguma economia. A construção da rodovia inicialmente parecia ser um excelente negócio e, mesmo que não fosse viável do ponto de vista econômico, poderia servir para o crescimento e desenvolvimento do país. Porém, passados mais de dez anos do início das obras, apenas um trecho de 41 quilômetros que liga a capital a uma vila com menos de 100 moradores está concluída. O país precisa ainda mais de um bilhão de dólares para construir os outros dois trechos e realmente ter uma rodovia que conecta todo o território. Além do mais, para funcionar como realmente foi planejado, a Sérvia precisa construir um trecho ligando sua capital com Montenegro, o que não existe nenhuma garantia de que isso possa ser feito. De momento, a estrada só serviu para Montenegro ostentar o título de uma das rodovias mais caras do mundo, que liga o nada a lugar nenhum e que deve levar o país a fazer grandes sacrifícios para pagar o empréstimo. Se você gostou desse vídeo, com certeza vai gostar desse, sobre a rodovia mais cara do mundo que a França está construindo em uma ilha. É só clicar e já nos vemos lá. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.